Olá, pessoal! Então, continuando aqui nosso raciocínio, nossas reflexões sobre comandos de repetição, sobre o conceito de repetição, vamos agora trazer o mesmo problema que a gente viu anteriormente, mas agora a gente vai, digamos, aumentar a quantidade de repetições, ok? Mas observe que, mesmo com poucas repetições, a gente pode, ou com muitas repetições, ou com uma quantidade de repetições, a gente tem alternativas aqui na linguagem de programação para poder resolver essa situação. Eu quero usar uma estratégia de repetição, fazer uma repetição que não seja manual. Eu quero um comando que consiga controlar para mim a quantidade de repetições, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um comando, o while, ele é muito parecido com o if, né? Só que a gente vai pensar aqui, ó, enquanto a condição for verdadeira, né? Então, no if existe uma condição, se for verdadeira, executa uma vez, né? Se a condição é verdadeira no if, executa uma vez e segue em frente. Aqui não, a gente vai imaginar que é um if, digamos, incrementado, né? Uma condição, um si, né? Ela é, digamos, incrementada, um pouco mais poderosa. Ela é a condição que, quando você chega no final da condição, executa uma vez, você volta, né? Quando você chega no final do if, né? Executou uma vez todos os comandos dentro do if, você volta para o início da condição e verifica novamente, né? A segunda, a segunda vez, se aquela condição continua verdadeira, né? E aí, executa a terceira vez, volta, verifica se está verdadeira e por aí vai, né? Então, isso é interessante, porque você pode controlar a quantidade de vezes que essa repetição está acontecendo, considerando esta condição, né? Então, você pode criar uma estratégia em que aquela condição, ela vai se tornar verdadeira só se for repetido dez vezes, né? Por exemplo, né? Repetir onze vezes, aquela condição, a gente cria uma estratégia para que aquela condição seja falsa, né? E a própria forma de pensar, de raciocinar, já ajuda a gente a montar essa condição, né? Se a gente for pensar que eu quero repetir dez vezes, eu vou precisar de uma estratégia de contador, de contagem, né? Então, eu vou precisar de uma estratégia de alguma forma para verificar quantas vezes já foram repetidas, né? Então, ok, eu sei que o meu computador, ele pode, né? O meu programa pode repetir dez vezes, ok. Mas quando é que eu sei que ele repetiu a primeira? Quando é que eu sei que ele repetiu a segunda? Eu tenho que, de alguma forma, registrar, eu tenho que anotar, eu tenho que identificar essas contagens, né? Essas sequências, né? Executadas, esses códigos executados em sequência, né? Nesse caso aqui, a gente tem apenas um comando de mostrar uma mensagem na tela, mas eu posso ter vários outros comandos aqui, né? Nesse caso, eu só vou precisar repetir realmente o comando bom dia, né? Mas poderiam ter mais comandos aqui dentro. Aí o que acontece? Ok. Se eu não executei nada, o contador, que vai identificar quantas vezes foram repetidos esse código, começa com zero, beleza? E aí, ó, que legal, ó. A gente pode pensar da seguinte maneira. Eu vou repetir enquanto, né? Enquanto esse contador, ele não chegar em dez, né? Ou vou repetir enquanto esse contador for menor que dez. Enquanto esse contador for menor que dez, ó, tá em zero, opa, pode repetir, tá em um, pode repetir, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, pode repetir até o nove. Quando chega em dez, né? Significa que ele já foi de zero a nove, de zero a nove, já tem dez repetições. Quando incrementa mais um, chega no dez, ok, chegou já no meu limite, pode parar de repetir. Beleza? Então, a gente vai utilizar essa estratégia. Então, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês que vou precisar de uma estratégia para identificar quantas repetições aconteceram. Então, esse é o primeiro raciocínio. Ok, eu tenho uma estratégia de identificar quantas repetições aconteceram. Depois, eu tenho uma montagem e a montagem da minha condição, a forma que eu estruturei a condição, ela está atrelada ao contador. Então, eu tenho um contador que vai me ajudar a identificar, a registrar quantas repetições aconteceram. Beleza? Estou falando de forma bem detalhada aqui para realmente para ficar bem claro considerando que esse é o seu primeiro contato aqui com repetição. Beleza? Então, vamos lá. Espero que tenha ficado claro essas ideias. Vamos tentar montar. Estão só reforçando. Eu preciso do contador identificar quantas vezes aconteceram as repetições. Eu preciso incrementar o contador. Então, lembrando lá daquela questão de sucessor. Estão bem parecidos com a ideia de sucessor. Então, contador e o sucessor tem conceitos parecidos. Só que aqui o contador nesse contexto está registrando quantas vezes eu passei por aqui. executei um código executei um comando executei outro executei outro quando eu passo por aqui opa aquele que estava em zero vai para um então eu consigo registrar quantas vezes esse código esse while essa repetição foi executada. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. De alguma forma a gente já tem uma estrutura aqui que vai ajudar bastante a construção desse código. Então, vamos lá com calma. Então, primeiro passo esse programa ele não tem entrada ok? Eu só preciso repetir uma quantidade fixa de vezes então eu já disse que são 10 vezes. Então, vamos lá. Então, vou pegar um contador recebe zero começou com zero agora eu quero uma repetição while eu vou botar aqui só a estrutura do while observe que esse while muito parecido com isso se eu botar aqui mesma coisa mesma estrutura então ok eu não vou colocar a expressão agora não eu vou montar a estrutura básica do while contador recebe contador mais um contador recebe contador mais um então observe que essa é a minha estrutura básica então eu tenho aqui um meio esqueleto de como montar uma repetição usando um contador contador igual a zero eu tenho a minha estrutura a minha sintaxe montada aqui a estrutura montada do while a estrutura de código e aqui eu tenho o contador de fato que será executado toda vez que eu chegar no fim da repetição então vamos lá o que é que falta aqui então falta o comando que eu quero executar repetidas vezes vai ser o alerta quero mostrar aqui a informação e o que vai mostrar é simplesmente bom dia então isso aqui vai repetir 10 vezes como é que eu vou realmente controlar isso eu vou deixar o contador avançar tem que ser incrementado eu vou observar o contador contador qual é o seu valor você é menor que 10 sim sou menor que 10 sou 0 ainda então posso seguir incremento segundo final contador vira 1 depois volta pra cá contador você é menos 1 contador que é 1 é menor que 10 sim por aí vai então isso aqui vai sendo executado até essa enquanto essa condição for verdadeira então enquanto isso for verdadeira ele executa beleza então vamos fazer um teste aqui rápido e agora eu tenho um mesmo sim esqueci novamente do barra em eu quero mostrar um embaixo do outro então vamos lá isso aqui é por causa que nossa saída ela é formatada né então a formatação da saída do programa desejado é que a saída seja um do lado do outro né um embaixo do outro então é isso pessoal muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo